Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim trazer mais uma receitinha pra vocês hoje. Uma receitinha do torresmo, tá? Então, esse aqui é um pedaço de panceta. Dois pedaços, né? De panceta. Nós vamos cortar ele. Mais ou menos assim, ó. Vamos cortar. Pra gente colocar ele no forno um pouquinho. Porque essa panceta, ela não tem muita gordura, ela é mais carne. Então, eu vou colocar ela só um pouquinho no forno. Faz ao menos 45 minutos, uma hora só. Aí eu tiro pra gente jogar no óleo e fritar. Bem facinho de fazer, gente. Bem prático. Vou pegar um pouquinho desse tempero pronto. E vou esfregar nela. Você vai pegar uma forma e vai colocar ela tudo assim, pra cima, tá? Todas pra cima. Aí nós vamos levar pro forno por mais ou menos uma hora, 180 graus. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou o nosso torresmo, tá? Ó. Lindo, lindo. É uma hora do forno. Agora nós vamos... Ó, tô esquentando o óleo ali, ó. Pra nós jogar ele no óleo. Fritou. Ele tá pronto, gente. Essa delícia aqui. Eu vou fazer um teste com um. Pra ver se esse óleo tá bem quente mesmo, tá? Eu vou colocar um pequeno. Mas não tá bom ainda não, ó. Ele tem que... Quase bom já, ó. Tá vendo? Ele vai ter que dar uma crocância nesse corinho, pra gente poder comer. Então, uma hora de forno, gente. E tá essa maravilha. Agora é só deixar fritar. A hora que tiver douradinho, ele tá pronto. A hora que eu vou colocar... O que eu vou colocar aqui? Eu... Então, meus amores, olha, deixa dourar bem. Dourou bem, você tira. Tem pessoas que deixam dourar um pouco mais ainda, tá? Mas aí vai do gosto de cada pessoa, tá? Olha isso, gente. É dos deuses de comer rezando. Tá, meus amores, olha. Agora, tô acabando de fritar a outra parte. Você viu que não rende muito, né? Como ele diminui bastante. Então, sempre que... Se você for fazer torresmo pra bastante pessoas, você pode pôr bastante torresmo. Porque ele reduz pela metade. Ele reduz. Olha pra você ver. Então, meus amores, olha como ele... Pra você ver como ele diminuiu, né? Mas, olha. Crocante, crocante ficou, tá? O melhor jeito de você fazer torresmo, gente, não faz sujeira esse. Eu agora vou jogar um sazãozinho por cima, porque eu adoro. Crocante, crocante, gente. Pode fazer que vocês vão amar essa receitinha de torresmo. Maravilhosa. Pra todo dia. Receita antiga, de receita da roça. Receita pra todas as horas, tá? Beijo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.